O que é isso? Boi, não tem nada de boi, boiola. Boi, não tem nada de boi. só que eu, enfim, quero contratar o seu serviço. Dá, e precisa ver se eu quero. Sim, então eu não vou ficar afim, né? Você acha que o Pecine vai escrever para qualquer um, meu amigo? Desculpa, não é assim. Desculpa, gente, eu pensei que ele fosse generoso, mas... Cara, tá achando que você vai escrever para qualquer um? É, realmente, eu... Não, até poderia escrever. Mas, realmente, eu não quero. Que filho da mãe. Não é por nada. Sim, não é. Não quero mesmo, não quero. Não quero fazer, porra. Eu acho chato, o pessoal pedir pode escrever, sabe? Não é pessoalmente, nada. Acho que eu vou pegar para fazer um filme, fudido. Então, é só que eu tenho uma pessoa, né? É bem que ele não corta a mão aqui. Eu estou com nove meses num bar de temporada, testando o personagem.